A delegada Aline Cimadon trouxe detalhes sobre o crime, com base nas informações apuradas até agora pelas polícias civil e militar do município de Palmas. Homicídio ocorrido no bairro Serrinho, em Palmas, que tirou a vida de um adolescente de 16 anos de idade. Segundo informações preliminares que a gente tem, eles estavam numa festa, num local. Esses dois DJs, que seriam os DJs dessa festa, teriam brigado com ele. Houve uma briga nesse estabelecimento e eles teriam saído do local, teriam ido embora. No final da noite, já quase amanhecendo, segundo as informações, esses autores pegaram o veículo, que também foi apreendido pela polícia, e foram até a localidade em que esse adolescente estava e desferiram. Então, um tiro contra ele. Ainda precisamos da perícia, dos resultados, mas ele faleceu bem próximo da sua residência. O trabalho de investigação começou ainda no fim de semana. Para desvendar esses fatos, em menos de 48 horas, eu diria em menos de 24 horas, a gente já identificou os dois suspeitos, já representamos como a prisão, e nós temos a prisão, inclusive, deferida. Estamos à procura dos dois autores. Então, a polícia já esclareceu esse crime, foi um adolescente, uma fatalidade mesmo, o que ocorreu. Ainda estamos apurando a causa, os motivos, porque não ouvimos ainda os dois irmãos, que são os dois autores, mas a polícia trabalhou o final de semana inteiro para identificar. A população pode contribuir com a polícia. Fazendo denúncias, se alguém tem notícia deles, visualizarem, podem denunciar no 181 ou aqui mesmo na delegacia de polícia, nós temos o nosso WhatsApp, nosso número de telefone, que só digitar no Google Delegacia de Polícia de Palmas, na hora, aquele telefone, aquele mesmo WhatsApp que aparece, cai direto para o setor de investigação.